Travessuras ou gostosuras Era uma vez uma pequena cidade muito distante da cidade grande. Nessa cidade vivia uma bruxa que todos zombavam. Essa bruxa se chamava Fúria e era muito desajeitada. Um dia, a bruxa Fúria estava preparando uma poção para realizar suas maldades, como de costume. Bob, sai e ajuda aqui! Você vai acabar derrubando essa poção da infelicidade que hoje eu irei usar nas pessoas. O cão mimado da bruxa Fúria não ficava parado. Ele corria por todos os lados. Bob, eu já falei! Já basta! Enquanto isso, a bruxa Fúria, sem querer, colocou açúcar demais no caldeirão da poção e não percebeu. Ela pegou a poção que havia preparado em uma pequena garrafa e começou a lançar feitiços. Que todas as risadas se transformem em lágrimas, alegrias em grandes problemas e sonhos em terríveis pesadelos! Nesse exato momento, o mimado cão Bob se enroscou nos pés da bruxa. A bruxa tropeçou em sua vassoura ao lado da mesa e derrubou parte da poção na garrafa em cima do cão. Bob não entendeu o que aconteceu de início. Olhou para os lados e então se transformou em um doce gigante! Vendo isso, a bruxa olhou para a garrafa da poção e para seu cão, que havia se transformado em um doce. O doce pulava para todos os lados e Fúria o perseguia ansiosamente. Bob! Não, não vá embora! Eu vou dar um jeito nisso! Ai, meu Deus! Eu disse para parar! Espere, Bob! O doce pulava de lá para cá. Primeiro saiu pela janela. E depois, caiu na piscina e derreteu instantaneamente. A bruxa Fúria olhou tristemente para o doce derretendo. E esse acidente se espalhou de boca em boca entre os habitantes da cidade. Aqueles que estavam cansados das maldades da bruxa acharam que ela merecia o que havia acontecido. A bruxa que vive na mansão assombrada finalmente foi punida por suas maldades. Ela não vai mais poder nos lançar aqueles feitiços. Acho que deveríamos comemorar isso. Mas ela é apenas uma bruxa desajeitada que acabou perdendo seu cachorro por conta disso. A partir daquele dia, os moradores da cidade passaram a comemorar todos os anos no mesmo dia como sendo o Halloween. E a jovem chamada Millie alimentava os animais de rua nesse mesmo dia todos os anos. Você é tão brincalhão, cachorrinho! Pule! Venha, pule! Alguns anos se passaram. E a bruxa Fúria decidiu elaborar um plano para punir aqueles que zombaram dela. Então, ela teve uma ideia. No dia de Halloween, ela iria se disfarçar usando uma cabeça de abóbora. Dessa forma, ela não seria reconhecida por ninguém. Eu vou punir todos vocês por zombarem de mim! Ela pegou a garrafa de poção que havia preparado e saiu de sua mansão pela primeira vez em anos. E começou a bater nas portas, casa por casa. Ninguém reconheceu a bruxa Fúria. Travessura ou gostosura? Travessura! Quando a bruxa ouviu a palavra travessura, ela pulverizou o homem com sua poção e o transformou em um doce gigante. Quero ver você rir de mim! Em seguida, a bruxa foi pra casa ao lado. Dessa vez, uma criança abriu a porta. Travessura ou gostosura? Travessura! Aqui vai! Travessura! A bruxa Fúria transformou a criança em doce ali mesmo. Enquanto isso, Minnie, que estava alimentando os animais de rua, ficou muito surpresa ao ver doces enormes pulando para todos os lados. O quê? O que está acontecendo aqui? De onde esses doces estão surgindo? Minnie correu na direção em que os doces estavam pulando. E viu que alguém fantasiado de abóbora estava rindo dos doces que passavam na frente dela. Ei! Quem é você? O que você está fazendo com essas pessoas? Pare agora com isso! Quando a bruxa viu a jovem correndo em sua direção, ela começou a fugir rapidamente. Elas se perseguiram pelas ruas, quando finalmente, Minnie conseguiu alcançar essa bruxa estranhamente disfarçada e tirou sua capa. Ela ficou muito surpresa ao ver que era a bruxa Fúria. Ah! Bruxa Fúria! É você! Por que você voltou a fazer maldade com as pessoas depois de tanto tempo? Você deve parar com isso! As pessoas da cidade merecem, Minnie! Enquanto eu fico de luto pelo Bob, eles festejam por conta disso! Minnie percebeu que a bruxa Fúria estava muito arrependida por seu cachorro. E que ela estava sozinha há anos. Eu te entendo, mas... A solução não é machucar as pessoas. A bondade sempre ganha. Eu tenho uma ideia! Espere um pouco! Minnie abraçou o pequeno filhote que estava tentando brincar com os doces pulando na praça. E o levou até a bruxa. Aqui! Olhe! Ele não é muito fofo! Esse cachorrinho lindo pode ir morar com você se você quiser! A bruxa Fúria ficou radiante ao ver o cachorro. Porque ele se parecia muito com seu antigo cachorro, o Bob. Mas ele... Ele se parece muito com o meu cachorro! Eu não consigo acreditar nisso! Ele é tão doce e tão meigo! Se você prometer não fazer mais mal às pessoas da cidade, você pode ficar com esse cachorro pra sempre e serem felizes! O coração da bruxa se tornava mais amável conforme ela amava o cachorro. O mal que ela tinha em seu coração desapareceu. Eu prometo! Eu prometo! Esse cachorro agora será o meu melhor amigo! Muito obrigada, Millie! A bruxa com seu cachorro recém-adotado transformou todos os doces que estavam pulando na rua de volta para a sua forma humana antiga. E ela deu o nome de docinho para seu amado cachorro. Desde então, Fúria sai às ruas com trazes divertidos para ajudar os animais de rua todos os Halloween, assim como Millie. E seu cachorro docinho nunca a deixou sozinha. Fúria sai às ruas com trazes divertidos para a sua forma humana antiga. Fúria sai às ruas com trazes divertidos para a sua forma humana antiga. Subtei par teatro para fazer ela acceder bem os limites Agora com o cantiga. Legenda por Sônia Ruberti